Tela Mosquiteira, terminado hoje aqui o serviço do bairro de Ipiranga, a janela Blindex. Aqui a tela tá aqui, quatro dela né, e aqui atrás dela tem escovinha, as duas laterais. A abertura, fechão e tudo o vidro fica livre, não atrapalha em nada. Claridade, ventilação interna também, ficando a mão. Aqui foram duas janelas de Blindex, duas janelas de quartos hoje. A janela do quarto, foram duas iguais a essa, lá pra trás dela tem escovinha né, e aqui também. Fica bem vedada. Pra remover, só levantar ela pra cima, e tira ela. Aqui ó, as duas laterais tem escovinha. Pra colocar só uma caixa na parte de cima, e na parte de baixo. E ela pode mover a janela pros dois lados. Aqui ó, tá bem vedada aqui. Aqui foram dois quartos né, agora vamos pra cozinha. Janela da lavanderia. A abertura, fechamento do vidro fica livre, não atrapalha em nada. Fica atrás do vidro. Pode ventar que não cai. Fica bem protegido. Tá vendo? Escovinha. Fica bem vedada. Vamos pro lateral e sai com o quadro né. Ó. Fica bem discreta também. Qualquer dúvida, forçamento do telefone 9-96-92-69-61. Tchau. Tchau.